Mais de 60 crianças do Varjão são beneficiadas com um projeto que utiliza o esporte como ferramenta para afastar os jovens das ruas e das drogas. Veja na reportagem. Oportunidade, disciplina, diversão, bem-estar. Benefícios que o esporte pode proporcionar, mas nem todos têm a chance de fazer alguma modalidade esportiva. E foi pensando nisso que há 10 anos o professor de jiu-jitsu Rodrigo Carvalho decidiu levar o esporte para a periferia e iniciou o projeto de artes marciais no Varjão, que atende mais de 60 jovens. O projeto surgiu através do nosso professor Rodrigo, que se encontra agora no Canadá. Ele começou o projeto aqui e ele deixou o meu esposo responsável, ele foi embora e deixou o Wanderson responsável por esse projeto. O Wanderson agora se encontra junto com o professor no Canadá, também está no Canadá, e agora estou à frente, assumindo essa responsabilidade. Para Gleison, fazer parte do projeto significa, entre outras coisas, ter mais saúde e qualidade de vida. Eu tinha asma e agora eu quase não sinto mais os sintomas. O objetivo principal é dar uma chance para esses jovens sonharem com um futuro diferente, longe das ruas e das drogas. Chance que Stephanie não desperdiçou e conta com orgulho o que aprende nas aulas. Eu acho muito bom, porque além de lutar, jiu-jitsu também é disciplina, capacidade, tem tudo. E quem quiser seguir esses exemplos, basta ir até a creche comunitária do Varjão para participar do projeto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.